Petroa pra mim Para mim Que ela é da Petroa pra mim Para mim Que ela é da Petroa pra mim Aquele apartamento em Elves Só lá cabia o nosso amor Só lá cabias tu Tu, eu e o senhor Embaixador Para mim Que ela é da Petroa pra mim Para mim Que ela é da Petroa pra mim A Portaire já trai o meu nome Ela sabia do nosso amor E dos caramelos No cor de inglês de Petroa já Que ela é da Petroa pra mim Para mim Para mim Que ela é da Petroa pra mim Ela é da Petroa pra mim Que 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 ela é da Petroa pra mim Tchau, tchau Tchau